Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Se a gente tá achando bacana, imagina o Barão. A temporada da NBA recomeça hoje. Daquele jeitinho, né, Barão? Bom dia. Eu achava que vocês iam falar de São Paulo. Não, a gente vai falar. Bom dia, Barão. Tudo bem? Primeira coisa boa. Eu não tô vendo graça nenhuma. Não sei se vocês comeram calhacitos hoje. Eu não tô entendendo. Vamos falar do principal esporte do mundo, né? Que o brasileiro mais gosta, sem dúvida nenhuma. Esse negócio de futebol é coisa do passado. É, você deixa pra lá essa história, né, Sheila Magalhães? A gente ajudou teu time. Vamos ver o que aconteceu. Onze caras correndo atrás de uma bola. Vou começar a usar os argumentos que minha mulher usa. Isso, uma bobagem. Pra quê? O que você ganha quando eles ganham? Ganha nada. É isso. Nada, ganha nada. Bom, falando de NBA, afinal de contas, a liga vai ser retomada hoje com um jogo sensacional que a gente vai acompanhar na tela da Band. estaremos nessa transmissão ao duelo de Los Angeles entre o Lakers contra o Clippers. O Lakers e LeBron James, principal jogador do momento, contra o Clippers do Kawhi Leonard, que foi o campeão da última temporada com o Toronto Raptors. Ganhou o prêmio de melhor jogador das finais. A NBA acabou adotando uma tática que tá dando certo, pelo menos até agora, né? Que foi isolar todos os jogadores, comissão técnica, jornalistas, numa redoma, numa área que tá sendo chamada de bolha, num enorme complexo em Orlando, na Flórida. O negócio é maravilhoso, hotéis são de luxo, tem lago, tem tudo que vocês podem imaginar. E os testes estão sendo feitos com muita frequência por lá. Os últimos três testes não deram absolutamente nenhum jogador, nenhum atleta, ninguém da comissão técnica com coronavírus. Ou seja, por enquanto, tá dando certo e é uma experiência que tá sendo feita que pode ser repetida em outros esportes. Por que eu digo isso? Porque a gente já teve a volta, por exemplo, do futebol, o soccer, esse que, infelizmente, às vezes, meu time tropeça aí no Brasil, e teve problemas. O time de Dallas teve mais de dez jogadores identificados com coronavírus, positivo pro coronavírus, e aí, esse time simplesmente parou de jogar a liga, não pôde continuar na liga. Tivemos algo semelhante acontecendo também no beisebol, que voltou a ter jogos, um time da Flórida também, todos os jogadores, todos os jogadores não, dez jogadores tiveram identificados com coronavírus, e aí, esse time teve que adiar a rodada, não pôde jogar. Mas na NBA, por enquanto, tá dando certo, porque os jogos preparatórios, alguns amistosos, já foram realizados, e assim, os jogadores estiveram em quadra, daquele jeito que se joga basquete, contato físico e tal, e nada de mais grave aconteceu. Ou seja, a expectativa é muito grande para o retorno da liga, vai ser uma temporada diferente, mais curta, com menos times, mas tenho certeza que emoção não vai faltar. Não vai faltar, eu tô muito curioso para saber como é que vai ser a transmissão pela TV, como é que eles vão preparar esse espetáculo para quem tá com... Bom, 100% né, dos espectadores que vão estar acompanhando pela TV. O Barão e a NASA iniciou uma busca por vestígios de vida em Marte. Opa, será? Pois é, Miguel, a gente tá numa expectativa, a NASA tá investindo em uma daquelas empreitadas, né, inclusive pra tentar, quem sabe, ter vida em Marte, não vida extraterrestre, nossa vida em Marte, né. Ontem, os Estados Unidos chegaram a triste marca de 150 mil mortos por coronavírus. Os três estados mais populosos aqui do país, Texas, Califórnia e a Flórida, os três tiveram recorde mortos nas últimas 24 horas. Ou seja, a situação tá bem complicada por aqui. Então, essa tentativa de, sei lá, ocupar um outro planeta é mais uma dessas que pode ser que lá na frente, quem sabe um dia, realmente seja uma realidade. Esse lançamento vai acontecer daqui a pouquinho, tá previsto pras 8h50 da manhã no horário de Brasília, e esse veículo vai tentar produzir oxigênio em Marte. É um experimento que vai ser feito, ele vai coletar lá alguns materiais, mas vai ver a possibilidade de produzir oxigênio em Marte. Então, é uma missão que tá cercada de expectativa, chama Perseverance, o nome dessa nave, desse veículo espacial que daqui a pouco vai ser lançado aqui dos Estados Unidos. tomara, né Megali? Quem sabe daqui a pouco a gente vai poder dar um passeio em Marte. Daqui a pouco o modo de dizer, né? O bacana é que em Marte não tem campeonato paulista. Verdade. Sabe o que é mais? Eu vou contar duas coisas tristes. A primeira envolvendo a minha e a segunda, o Barão. A minha coisa triste é a seguinte, aos 40 do segundo tempo eu desliguei a TV, sorte do gato que ele não tava na sala, senão teria chutado. Eu tava irritado. Ele odeia os animais. Gente, hoje tá claro. É brincadeira, é só uma alegoria, jamais faria isso. Tô brincando. E fui buscar a minha filha na casa de uma amiguinha. Ela tava brincando com a amiguinha porque a gente deu uma suavizada na quarentena, pelo menos pras crianças que senão elas iam ficar malucas. Fui buscar. E fui acompanhando o resultado pelo Twitter, pelo placarzinho do Twitter. E tava lembrando que o Sandro Badaró aqui o Twitter caiu naquele gol anulado. O São Paulo teve um gol anulado, o Twitter, pá, meteu lá 3x3, Barão. Você acredita? Nossa! Eu fui lá e pulei de alegria. Que desespero! Só pra depois eles corrigirem pra 3x2 de novo. Vixe! Rapaz, mas me deu uma raiva. Se tivesse o Stamilo aqui, o diretor do Twitter, eu acho que eu teria dado um pontapé nele de tanta raiva. E o Barão assinou um canal de esportes nos Estados Unidos que eu sei só pra assistir essa partida. Porque ele me ligou. Ele falou, como é que faz pra assistir canal de futebol aí, pra assinar os canais? É muito difícil. Pra isso, Barão? Agora, tem um detalhe, Megali. É possível cancelar. Então, ontem mesmo eu já cancelei. Tinha alguns dias de degustação grátis. Então, beleza. Tá cancelada essa porcaria. Esquece o negócio de futebol. Deixa pra lá. Você quer enganar? É só a gente ganhar dois jogos seguidos do Brasileirão que você vai lá retomar essa assinatura. Você não tem a dúvida. Porque a gente é trouxa, mesmo. A gente é trouxa, mas por enquanto tá cancelado esse canal. E o que interessa é a NBA e convite pra todo mundo hoje à noite é a retomada na tela da Band. O duelo de Los Angeles, viu, Megali? Viu, Sheila? Viu, Carla? Boa. Tá bom. Muito legal. Barão, bom trabalho, então. Boa NBA. A gente volta a conversar amanhã. Fechado. Beijo pra todo mundo. Até mais tarde, Barão. Beijo.